O que a gente pode trazer já de novidades? O principal destaque é que incentivo do governo à renovação da indústria pode atender até cinco setores e vai elevar, acima de tudo, a eficiência disso o secretário da CNN Brasil. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem? Porque o programa deve ser apresentado até o final de setembro, início de outubro, segundo Wallace Moreira. Essa é uma informação importante, reportagem do Danilo Moliterno. O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação e Comércio e Serviço, Wallace Moreira, detalhou a entrevista à CNN a respeito dos estudos do governo para o incentivo e a depreciação acelerada. O programa deve ser apresentado entre o final de setembro e início de outubro. Então a gente está nessa expectativa aí, acompanhando tudo de perto. A depreciação acelerada é um benefício fiscal que incentiva a renovação ou então a modernização de instalações e equipamentos. A gente está de olho também nessas informações. Um país seconda...